Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Cida e você está no canal Artes e Flores. Pessoal, hoje o nosso vídeo é para dar umas dicas de plantas, de folhagens para banheiro, tá? E essas plantinhas que eu vou indicar agora são plantas que não exigem luz do sol direta, né? Que gostam de um ambiente úmido e com pouca luminosidade ou somente com a claridade do sol, com a luz ambiente, né? Mas elas precisam, sim, de claridades, né? Então, hoje eu venho aqui para falar de uma planta linda também, muito recomendada, que é a Espada de São Jorge, ou a Lança de São Jorge. Faz um arranjo muito bonito no banheiro. Outra planta linda também, a nossa segunda, é a Lírio da Paz também, que é uma planta muito linda. Você não precisa esperar ela ficar num porte grande, você pode colocar ela num porte pequeno, numa prateleira. Decorar lá como você achar melhor, já que ela é uma planta que gosta de claridade e não gosta de sol direto, né? Ela fica muito triste se tiver faltando água e tal. Então, essa é uma das minhas dicas, que são duas plantas lindas para você decorar aí no seu banheiro. Outra planta também linda, que adora um cantinho, que também não precisa de sol direto, que você pode deixar lá no seu banheiro, é as orquídeas, gente. As orquídeas também não gostam de sol direto. E se você tiver uma boa luminosidade, você pode deixar um vaso de orquídea lá no seu banheiro, que é também uma planta muito linda e super indicada lá para o seu ambiente, que não tem sol direto, que tem uma boa iluminação. E esse gênero de orquídeas é um gênero que eu me adaptei muito com elas, que são de muito fácil cultivo, deixando numa janela com uma claridade no ambiente, ela vai se dar muito bem, fica muito linda. Eu gosto muito dessa espécie, né? Que é uma Odontocidium catatante. É uma que eu indico também para banheiro, para ficar num cantinho. Muito linda essa planta. E outra planta linda também que eu indico para vocês, são as peperômias, que são lindas, que gostam muito de um lugarzinho assombreado, com a luz ambiente, não são exigentes, não necessitam também de sol direto. Elas caem muito bem em qualquer cantinho. Muito lindas são as peperômias. Principalmente essa peperômias aqui, que é a melancia. Ela é muito delicada, é uma plantinha também que eu indico. Outra planta linda também são as filodendros, né? São plantinhas de porte pequenos também. Fica muito linda para você colocar nas prateleirinhas, para colocar no cantinho, lá perto da pia. Tá bom? É uma planta muito linda também. Essa é a nossa quarta dica. Essa filodendro linda. Qualquer outra espécie de filodendro também vai ficar muito linda lá no seu banheiro. E aqui outra plantinha linda, que eu gosto muito, que são as marantas, né? Que ficam muito lindas aqui no cantinho do banheiro. Fica numa janela aqui muito iluminada. Não bate sol direto, né? E elas ficam super bem. Combina super bem. Continuando aqui nas marantas, né? É um pote pequeno. Muito linda, né, gente? Fica muito bonito aqui. Outra planta bonita. Peguei uma aqui, que tá aqui nesse cantinho. Olha que bonitinha que ela fica. Eu tenho essa na água, ó. Que é cultivada na água. E ela fica aqui, que é uma jiboia. Qualquer espécie de jiboia na água ou no solo, na terra também fica linda assim, tá? Agora, uma outra planta linda também é as clorofito. Olha que linda que elas ficam. Combina super bem no banheiro. E também não tem aquela exigência de muita iluminação. Olha como fica super... Fica uma graça, né, gente? Outra planta linda, que eu gosto muito também, pra banheiro. Olha aqui quem entra. As bromélias, por também não exigir muito. Não exige sol direto. Gostam de um cantinho fresquinho e úmido. São as bromélias. Deixa eu colocar de volta aqui no lugar. As bromélias. Aí, uma outra também, que eu gosto muito também, que fica muito linda numa janela. É as filodendro. Olha que gracinha. É um pote pequeno, né? Fica linda num cantinho, ó. Então, essas são as plantas. Ah, tem mais uma ali, gente. Tem mais plantas lindas aqui. Ó, a rainha dos banheiros. São as gracenas. Muito bonitas. As gracenas ficam super, super bem. Olha como ela é linda. Gosta de um ambiente bem fresquinho. Se você tem um banheiro pequeno, você não precisa colocar uma ala gigante assim. É só colocar uma pequenininha. E além de ficarem lindas, de deixar seu banheiro super aconchegante, você ainda vai purificar o seu ar. Vai deixar o seu ar mais purificado. Linda. São as gracenas aqui. Ali. Assim que estão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Coloca aqui no comentário. Você tem algumas plantinhas aí no banheiro? Precisa demais e tinha dúvida? Então, você já encontrou as plantinhas que você precisa para colocar aí no seu banheiro. Então, deixa aqui nos comentários. Curta, né? Deixe seu joinha aqui, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.